Tem dias que a gente não acha nada. A bagunça só cresce, os desperdícios se multiplicam e os riscos aumentam. Quando isso vira rotina, é pior ainda. Para evitar isso, temos um programa chamado 5S, que consiste na gestão dos processos e é a base para a qualidade total. Vamos aprender e colocar em prática? São cinco censos que, incorporados à rotina, promovem grandes melhorias. O primeiro é o SEIRI, Censo de Utilização e Descarte. Conhece muito bem seu ambiente e sabe organizar. Classifica e guarda o que é necessário e descarta da melhor forma o que não é, de acordo com sua utilização. Economiza o tempo e esforço do time, dando mais espaço e evitando retrabalhos. O segundo se chama CETOM, Censo de Organização e Ordenação. Trabalho em equipe é seu lema. Identifica e ordena os materiais para que qualquer colega localize facilmente, independente do tudo. Pensando em quem usa, onde usa, com que frequência e importância, eficiência e padronização não podem faltar. Já o CESO, Censo de Limpeza, o mais importante é aprender a não sujar. Sejam arquivos em nuvem ou ambientes físicos de trabalho. Consciente em suas ações, dá destino adequado aos resíduos. Possui hábitos saudáveis para o bom funcionamento dos equipamentos e assim evita possíveis acidentes. Faz toda a diferença, né? O SEIQUETSU, Censo de Saúde e Higiene, é quem une e promove os três censos iniciais com práticas saudáveis de ordem e limpeza para o benefício de todos. Tem muita atitude e é referência por saber respeitar, usar uniformes limpos, promover limpeza e higiene, eliminar riscos, organizar materiais e também cuidar de sua saúde física e mental. Por último e não menos importante, temos SITCE, Censo de Autodisciplina. É super responsável, tem muita disciplina e sabe que fazer o certo traz consequências positivas. Seus hábitos saudáveis são compromissos com os outros censos para melhorar a produtividade, criatividade, desenvolvimento pessoal e profissional, além de qualidade de vida. A organização, limpeza, padronização e autodisciplina no ambiente de trabalho são itens fundamentais. Facilitam o dia a dia, aumentam a qualidade de vida e a produtividade de todos. Deu pra ver que com esse time os benefícios são muitos. Contamos com você para que o programa 5S se torne um hábito e seus benefícios sejam alcançados. Quanto mais gente se conscientizar e participar, mais todos têm a ganhar. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.